Olá pessoal, tudo bem? Bom, gostaria de destacar mais outro ponto importante, que é o termo de compromisso de estágio. O nosso curso, para quem não conhece, para quem ainda está iniciando ou para quem ainda está perdido, nosso curso tem três estágios, estágio 1, estágio 2 e estágio 3. Para cada estágio, exige-se que o aluno envie uma documentação, que é o termo de compromisso de estágio e o plano de atividades. É muito importante para que vocês encaminhem para a secretaria, na verdade, ou melhor, vocês podem encaminhar para o polo e o polo encaminha para a secretaria. O quanto antes, até mesmo antes de começar o semestre, para que a gente faça as planilhas de seguro e vocês assim comecem já com mais segurança o estágio. Bom pessoal, esse é o termo de compromisso de estágio. Peço para que vocês preencham cuidadosamente os dados de vocês, CPF, o curso, a instituição que vocês estão fazendo, também é muito importante. Importante que vocês coloquem a área que vocês estão fazendo, no caso aqui será sempre artes visuais, ok? Colocar o período que vocês vão fazer, de tanto a tanto, as horas semanais, o horário. Bom, vocês podem verificar que na segunda folha temos aqui o número da pólice, essa pólice de seguro. Então, por isso que a secretaria pede para que os sistemas sejam enviados o quanto antes, para que não haja atraso de envio de planilha, entre outros. Bom, no termo de compromisso de estágio, temos um anexo, que é o plano de atividades. No plano de atividades tem os dados do aluno, que é muito importante esse preenchimento, descrição das atividades a serem realizadas, o parecer da instituição concedente, se a instituição aprova ou não, carimba e manda para a gente. E esse parecer do orientador não precisa, porque o orientador da UNB vai carimbar e assinar. A gente da secretaria carimba e pede para o professor assinar. Bom, os campos de assinaturas essenciais, que são instituição concedente, é a instituição onde vocês estão fazendo o estágio e a assinatura de vocês. Assim que chegar a secretaria, assim que vocês encaminharem esses termos, esse plano de atividades, a gente vai mandar para o setor responsável realizar a assinatura e, posteriormente, a gente reencaminha esse termo para vocês. O segundo passo é a documentação de conclusão de estágio. Essa documentação não precisa ser encaminhada para a secretaria, apenas vocês podem fazer esse envio via plataforma. No Ava, só tirar essa dúvida com o tutor, o local que ele vai te orientar, o local destinado a ser postado. Agradeço e aguardo vocês no próximo vídeo.